Abertura de bola para Leandro Brasília, vai com velocidade, Leandro bateu, dá uma rede, gol! E é do CRB, Leandro Brasília, dessa vez não quis saber de bola pelo alto não, encheu o pé, a bola ainda bate na trave, ele, antes de usilar ali as redes do goleiro Fernando Miguel, diminui o CRB, já nos acréscimos com Leandro Brasília, camisa número 15, e o Fernando Miguel ainda foi na bola, ainda chega a tocar, um gol que sai tarde para o CRB, se o Leandro faz aquele gol lá atrás, aquele por cobertura, aí a coisa podia animar para o time Alagoas.